Você já ouviu falar de IOM, mas será que já ouviu falar do IET? Acompanhe mais esse vídeo e fique por dentro. Quando o assunto é rastreadibilidade de medicamentos, certamente a maioria sabe que o IOM é o identificador único de medicamentos. Mas será que você sabe que existe um outro identificador exclusivo para a embalagem de transporte? É isso mesmo. Hoje eu vou falar para você do identificador de embalagem de transportes. Imagine a seguinte situação. A sua linha de produção está serializando medicamentos, aplicando o Data Matrix com o IEM em todas as unidades. Ao final da linha de produção, você faz a agregação e coloca os medicamentos em uma caixa de transporte e posteriormente em um pallet. Neste processo, hoje, de alguma forma, você já identifica a caixa de embarque e em algumas empresas também um pallet, mas utilizando uma identificação que na maior parte dos casos não é serializada, ou seja, não contém um número serial único. Com a rastreadibilidade de medicamentos, você também terá que usar a técnica da serialização na caixa de embarque. Essa ação de identificar a caixa de embarque dá a ela um IET, que é o identificador de embalagem de transporte. O IET é a chave para que os processos logísticos funcionem com a rastreadibilidade e eu vou te explicar porquê. É economicamente inviável que cada ponto da cadeia de suprimentos abra a caixa para conferir os cereais que estão dentro dela. Cada ponto da cadeia deve ter a capacidade de saber o que está dentro da caixa apenas sabendo qual é o seu IET. Existem algumas formas de identificar uma caixa de embarque. A primeira delas é usando um identificador ad hoc, ou seja, um identificador sem padrão, que pode até ser um identificador só da sua empresa. Uma observação, eu já aviso que você não deve usar isso, a não ser que a sua operação seja muito particular. A segunda é utilizando um SGTIN, que nada mais é do que um serial e um GTIN. A terceira é utilizando também um SSCC da GS1, que é um número serial. Por que isso é tão importante? Porque sem isso, a cadeia de suprimentos pode ter grandes prejuízos gerados por falhas em processos operacionais. Deixa eu te dar um exemplo. Mais ou menos em 2015, nós fizemos um piloto para as entidades do setor e avaliamos os tempos para lidar com produtos serializados. Para você ter uma ideia, se um distribuidor tiver que abrir uma caixa de embarque com 100 unidades e ler manualmente as unidades serializadas, ele demora em média 3 minutos por caixa. Se você não estiver achando muito, tente fazer as contas com um pallet com 40 ou 50 caixas e multiplique pelo número de pallets que vão em um caminhão. Eu fiz essas contas e uma carreta com 40 pallets demoraria aproximadamente 100 horas para ser lida com leitores de mão. Lembre-se de que o IET, apesar de não obrigatório, é muito importante para a rastreadibilidade e para o bom andamento dos produtos na cadeia de suprimentos. Hoje eu fico por aqui, não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Um abraço e até a próxima! Tchau!